O que eu realmente quero fazer é mudar as vidas de um grupo de pessoas com o mesmo material que eles lidam com todos os dias. Sou o Vicky. Prazer. Eu queria fazer a retrata dos catadores e o dinheiro todo da venda das fotografias iria reverter pra fazer alguma coisa mudar aqui. Alô, galera! Mas, olha só, o Vicky, no Vicky. É. Isso é meu futuro. Então, aqui nesse lixo aqui eu invento muita coisa. E eu também me sinto muito bem aqui nessa árvore, nesse lixo. Aí eu vi aquele livro grosso, assim, todo chorumado. Aí eu estava escrito, o príncipe de Maquiavel. Aí me deu um neurose de leuco. Muito bom. Pensando assim, o que você vai fazer na hora que você sair daqui ele já é de Gramado? O momento onde uma coisa se transforma em outra é o momento mais bonito. Aquele momento é um momento mágico mesmo. Não tenho vontade de ficar aqui, não. Pra que isso e por que isso? Obrigado. Caraca, maluco. Eu espero que o Heel Hisk vai pagar. Eu espero que o Heel Hisk vai pagar. Vai participar do installation, não é? Eu acho que o Heel Hisk vai pagar para o Heel Hisk vai pagar a parte de ferra. Obrigado.